Os produtores rurais de pequeno, médio ou grande porte terão a oportunidade de fazer o caminho da roça durante a quarta edição da Rondônia Rural Show. No local do evento, dois hectares de cultivares como banana, maracujá, pimenta do reino, capim e milho com alta produção. Um dos destaques será a exposição da variedade clonal de café BR Zouro Preto, desenvolvida pela Embrapa, especialmente para o solo e clima de Rondônia. A vitrine tecnológica foi preparada para mostrar ao homem do campo as novidades do setor. O objetivo é mostrar o que as lojas trabalham, o que a agricultura trabalha aqui no estado de Rondônia. Então o objetivo foi o principal, é fazer os cultivos e dizer para o produtor, a gente trabalha com essa variedade, com esse tipo de produtos para combater a questão das doenças, mostrar as espécies, para que serve. A área onde as cultivares foram plantadas era utilizada pelo parque de exposição como depósito de lixo. Foi recuperada por empresas e instituições públicas, com a proposta de provar que é possível plantar em qualquer lugar, desde que tenha boas sementes e os cuidados necessários. Para um dos expositores da feira, esse é o grande desafio, garantir uma produção na agricultura ou na pecuária. Independente do tamanho da área, um dos exemplos é o pasto rotacionado. Você consegue aumentar o número de animais na mesma área, às vezes até dobrando o número de animais, Então, deixando aqui a importância da recuperação de área e a importância da irrigação com adubação, tanto na área de agricultura, no caso milho e sorgo, e também na área da pastagem. A feira de tecnologia e agronegócio é considerada uma das maiores da região norte do país. Segundo a gerente da Ematé, a ideia é oferecer aos produtores rurais o acesso ao crédito, às tecnologias de ponta e à troca de experiências. Orientando eles a questão do crédito, da importância dessa feira para eles e para o Estado, porque é um momento ímpar do Estado de Rondônia, para que esses agricultores tenham cada dia oportunidade, que todo dia surja uma novidade na Rondônia Rural Show.